Você vê um professor de história, isso aqui é um professor de história. O professor de história está dizendo para as crianças que Klu Klux Klan tem algo a ver com a direita. E todos vocês sabem que Klu Klux Klan foi criado pela esquerda americana. A esquerda americana que criou o Klu Klux Klan. A esquerda americana eram os racistas que não queriam a libertação dos escravos. O Partido Republicano, nós conservadores, foi fundado com o objetivo primordial de acabar com a escravidão. Após estudantes falarem em sala de aula que estariam com saudades do presidente Bolsonaro, o professor de história, marxista, começou a defender o ex-presidiário Lula. O fato aconteceu no dia 1º de março de 2024 na Escola Estadual São Tarsísio, no município de São Bonifácio, Santa Catarina. Confira alguns trechos absurdos do áudio que foi gravado pelos próprios alunos. A gente não pode ter saudade de um cara que provoca torturador e tortura. E o Lula é ladrão? Não, galera. Olha só, vocês não podem dizer que o Lula é ladrão porque isso ali está caminhando para vocês. Isso aí é de informação, não é de alunos. O Lula foi condenado em uma armação do judiciário, que o Guilherme Sérgio Moro, que vai ser condenado por isso, vai para a cadeia também. É outro que vai para a cadeia. Assim como o Bolsonaro vai para a cadeia. Tá, mas é trocas que é tudo... Não, 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 não. Gente, não existe provas. E eu quero que vocês me tragam as provas. O trabalho é esse. O trabalho é esse. Rapaz, queria eu, na minha época, o professor de história, o meu trabalho de casa, fosse levar provas de que Lula era bandido. Porra, mano, esse era meu sonho. Eu ia arrebentar a história, eu ia trazer uma mala de tanta prova desse bandido. Mas, infelizmente, na minha época, não pedi, não tinha coragem de falar isso. Eu sou professor de história, aí eu chego aqui, eu estou querendo ensinar vocês. Vocês não estão querendo receber o meu ensinamento. Então, eu estou dizendo para vocês, o Lula foi condenado sem provas. Então, eu quero que você está me contestando, vocês estão me contestando. Então, eu quero que vocês me tragam aqui, meditam quais são as provas. Imagina se as crianças pedissem a ele para mostrar as provas de que Bolsonaro deu o golpe, né? Imagina. Professor, tá bom, eu vou trazer as provas que o Lula roubou pra cacete, mas a gente gostaria que o senhor trouxesse as provas de que Bolsonaro deu o golpe, que Bolsonaro roubou, que Bolsonaro... Traz as provas. A gente quer ver a prova também, né? O professor, cara, ele nunca mais ia dar aula, ele não voltava nunca mais. Rapaz, olha só, é engraçado demais, vamos lá. Então, não acontece, porque eu estou afirmando. Estou afirmando, isso. E ele está solto e é o presidente do país. E não quer dizer que essa sala de aula dos animais do Supremo? Não, não tem essa de petiça, de não petiça do Supremo, tá, gente? Porque não tem, vocês não vão, já. E o que eu quero que vocês achem, eu já vou dizer a resposta pra vocês. Eu já vou dizer a resposta pra vocês. Vocês acham alguém que diga isso? E me dê o nome da ponte que está dizendo que o Lula não quer a ponte. Eu já vou dizer o Lula, vocês estão muito exaltados, exaltados. Vocês não têm capacidade pra estar discutindo. Exato. Não, vocês... Vocês ignoram, por isso que vocês estão aqui pra aprender. Vocês ignoram esses assuntos históricos, por isso que vocês estão aqui pra aprender. Então, aprendam. Pra não repetir o mesmo erro. Aprendam histórias com outras pessoas pra não repetir o mesmo erro. O erro é história, o mundo, 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 o Brasil. Isso é uma política mundial, é uma política mundial, mas não é um funcionário só que ele era um estranho. Tem Trump, tem ele, tem não sei o quê. Isso aí é o nazismo, gente, nação. Isso aí é o nazismo, gente, nação. É a clube dos clãs, sabe, que queimava negros lá nos Estados Unidos. Queimava negros, vocês vão assistir o início e se serem em jantar. Pessoal, você vê, né? As pessoas falam assim, Fábio, por que a maioria dos professores no Brasil e no mundo, eles são de esquerda? Eu sempre expliquei pra você, isso não foi um acidente, isso foi um método. O método, quando o Brasil, o Brasil vivia no regime militar, a esquerda não tinha como enfrentar os militares em um combate corporal, então a esquerda, ela enfrentou os militares com combate ideológico. Eles trabalharam dentro da cabeça das pessoas para colocar professores marxistas, para que esses professores doutrinassem as crianças, as crianças fossem crescendo contra tudo que é de direita e de bom no Brasil. Você vê um professor de história, isso aqui é um professor de história. O professor de história, ele está dizendo para as crianças que Klu Klux Klan tem algo a ver com a direita. E todos vocês sabem que Klu Klux Klan foi criado pela esquerda americana. A esquerda americana que criou o Klu Klux Klan. A esquerda americana eram os racistas que não queriam a libertação dos escravos. Os conservadores brasileiros, como a Princesa Isabel, foi quem liberou os escravos no Brasil. Os conservadores não foram os globalistas que os globalistas querem escravos. Nunca os globalistas iriam liberar os escravos. Então, é claro que os escravos, e muito menos a extrema esquerda. A extrema esquerda, até hoje, tem escravos. Se você olha, por exemplo, para a China, e você vê os yugas, que são campos de concentração, você vê... Então, você vê... E a gente não está falando aqui de o que eu acho, não, tá? Eu estou falando para vocês de fatos incontestáveis. Você lê qualquer livro e você vê que a Princesa Isabel, ela liberou os escravos. E conservadora. Você vem nos Estados Unidos e você procura em qualquer livro quem fundou essa desgraça de Ku Klux Klan. Foi o partido de esquerda americana. Só que ele tenta dizer às crianças que tudo isso foi criado pela direita. Ele tem a audácia de dizer que Bolsonaro é nazista. Sendo que Bolsonaro está lutando com Israel e Lula está protegendo o Hamas. Ou seja, que absurdo é esse? Como que alguém que luta pelos judeus pode ser nazista? Então, mas isso é um professor de história. É um professor. Então, você acha que esse cara, ele está fazendo o quê dando aula? Ele não dá aula, porque ele não tem capacidade para dar aula. O que ele está fazendo é doutrinando, ou tentando, no caso, doutrinar essas crianças. Que, no caso, a gente vê que os parentes, os pais dessas crianças, foram bons pais que fizeram com que eles não aceitassem essa doutrinação. Estava discutindo com esse idiota que se diz professor. O imbecil funcional incapacitado de dar aula. Porque ele não entende nada de história. Ele não entende nada. Porque as colocações deles são historicamente erradas, tá? E eu poderia, a gente podia falar, não, Fábio, é que esse assunto, ele é debatível. Não, 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 não. São assuntos que são confirmados por toda a literatura mundial. Não são coisas que eu estou dizendo que são, por exemplo, debatíveis, né? Por exemplo, a gente podia dizer que, ah, o Hitler era de direita ou o Hitler é de esquerda. Bom, aí existe um debate. Existe um debate. A esquerda fala uma coisa, a direita fala outra. Existe um debate. Mas quando eu falo pra você que Klu Klux Klan foi fundada, criada pelo partido de esquerda nos Estados Unidos, isso aí é uma questão literária. Todo mundo concorda. Tanto a esquerda quanto a direita sabem que isso são fatos. Quando a gente fala que a Princesa Isabel lutou para a libertação dos escravos, é fato, é incontestável. Não é opinião minha. E o professor, esse vagabundo, ele simplesmente mentindo para as crianças porque querendo fazer um trabalho de doutrinação. Entendeu? Então a gente precisa ter conhecimento. Porque essas pessoas usam o seu título de professor. Por quê? Porque o título... Por que você acha que existe título professor, doutor? No Brasil, advogado é doutor. Doutor. Aqui advogado não é doutor. Nos Estados Unidos, advogado é advogado. Não é doutor. Aqui você não chama advogado de doutor. Mas no Brasil é doutor, advogado, professor. Eles botam isso na frente porque isso dá uma força. Você olha essa pessoa como uma autoridade. Essa pessoa se torna uma pessoa de autoridade. Então o seu subconsciente, você já acredita que o que ele vai falar é verdadeiro. Por exemplo, é muito diferente eu falar que meu nome é Fábio e falar que meu nome é professor Fábio. Se eu falar professor Fábio, o seu subconsciente já começa a dizer a você que o que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. Mas se eu fizer só Fábio, ah, então pode ser que ele não saiba do que ele está falando. Então se você tiver um professor, professor Fábio, falando um montão de merda, as pessoas acreditam. E às vezes o cara chamado Fábio, falando um montão de verdade, o cara não acredita. Porque a palavra professor, doutor, todas essas coisas que são usadas, elas trabalham no nosso subconsciente e é onde está o poder de manipulação. Então você vê um professor de história que não entende nada de história, dando aula de doutrinação. É isso que o Nicolas está enfrentando. Eu vou fazer achar que se vocês irem por esse caminho, a gente vai por esse caminho, tá? A gente vai estudar autoritarismo, totalitarismo, até vocês aprenderem o que é fascismo. Tu sabe o que é fascismo, nossa? Sabe o que é fascismo? Sabe o que é nazismo? E o que é fascismo? E o que é fascismo? Não é o que é fascismo? Não, olha aí, ó. Se você continuar falando assim, eu vou pedir para você ir uma coisa de direção. Eu estou dizendo coisas aqui para vocês que são assim, é fato. Fato, o cara vai ser preso porque foi ladrão de joia. Não sou eu que estou dizendo a polícia federal que está dizendo que é ladrão de joia. Não sou eu que estou dizendo a polícia federal que está dizendo que é ladrão de joia. Professor, se vocês discordarem, eu vou levar vocês para a direção. Olha o argumento da esquerda, né? Ele é um professor doutrinando os jovens, mas se o jovem discordar, ele leva para a direção. É o professor Alexandre de Moraes. Não pode discordar com ele, entendeu? O professor Alexandre de Moraes. E aí, ele é tão mentiroso que ele diz que o Bolsonaro roubou joias. Pessoal, isso está provado já que o Bolsonaro não roubou joia nenhuma, tá? Você pode procurar aí, já foi provado, está arquivado. Eram presentes dados ao presidente que foram devolvidos. Então, isso aí é mais uma mentira do professor Girafales aí, né? Professorzinho bosta, saber de onde está esse cara, né? Procura a Polícia Federal, por isso que ela não chora. Vai ser preço por causa de tudo. Por isso que cresce, tem um pouco do lado. Só um pouquinho, tá? Então, é assunto. É uma turma de fascismo, fascismo, é uma cadela que está sempre no cio. E que deve ser mora. O fascismo é uma cadela que está sempre no cio. Ele pode pegar ele, e a primeira é a vida. O fascismo, o fascismo, é uma cadela de cio. O Bolsonaro é acusado pela Polícia Federal de ser ladrão de joias. Esse abriria um processo, né? O presidente Bolsonaro poderia, eu gostaria que os advogados do Bolsonaro identificassem quem é esse professor e abrir um processo contra ele. Porque isso é difamação. Ele está chamando o presidente Bolsonaro de nazista. E as crianças, cara, estão de parabéns. Porque mesmo sendo eles... Porque você sabe que ele está... Como é que fala? Ele está ameaçando as crianças. As crianças não podem discordar dele. Mas quando ele fala que ninguém tem prova de Lula, vocês não podem falar isso. A menina falou, você também não tem prova de Bolsonaro. Então, você vê que as crianças, os pais dessas crianças estão de parabéns. Porque, infelizmente, pessoal, a gente vive num mundo que o ideal seria que não houvesse doutrinação nas escolas. Mas como a gente sabe que a gente... Nós perdemos essas batalhas. A guerra não foi perdida ainda. Mas as batalhas nós perdemos. A doutrinação está sendo feita todo dia. Então, você tem que preparar o seu filho. Então, essas crianças ali, claramente que eu não posso dizer todas. A gente não sabe. Mas muitas das crianças que a gente consegue escutar a voz delas são crianças que foram preparadas pelos pais e bateram de frente com esse professorzinho de merda. Professorzinho de merda que tentou doutrinar as crianças, mas se lascou. Se lascou porque as crianças ali, muitas delas, com argumentos muito bons. Você não pode chamar... Você não pode difamar o Lula. Ué, então você também não pode difamar o Bolsonaro. Aí o cara ficava... O argumento dos petistas, que tem o cérebro que foi devorado, é que todo o argumento do petista é o Sérgio Moro. Eles dizem o seguinte, o Sérgio Moro era imparcial. Só, pessoal, que o que eles esquecem ou eles não querem ver é que o Sérgio Moro foi um dos vários juízes que condenaram o Lula. Se você tira o Sérgio Moro, então você tem outros 11 juízes, 12 juízes que o condenaram também. Em nenhum dos outros, eles foram... Tinha algum motivo pelo qual condenaram um homem inocente. Entendeu? Então é um absurdo. Tudo que eles usam de argumento cai por terra. O Lula é bandido. O Lula não foi inocentado. Todo mundo sabe disso. Fundado o Partido Republicano. Em 1854, fundado o Partido Republicano. Em Wisconsin, antigos membros do Partido Wing reúne-se para estabelecer um novo partido. Para se opor à propagação da escravatura nos territórios ocidentais. O Partido Wing, que foi formado em 1834 para se opor à tirania do presidente Andrew Johnson, mostrou-se incapaz de lidar com a crise nacional sobre a escravidão. O Partido Republicano, nós conservadores, foi fundado com o objetivo primordial de acabar com a escravidão. Com a introdução bem-sucedida do projeto de lei Kansas-Nebraska de 1854, um ato que dissolveu os termos do compromisso de Missouri e permitiu que os status de escravo ou livre fossem decididos nos territórios pela soberania popular. O Wings, que se desintegraram em fevereiro de 1854, os anti-escravistas começaram a se reunir nos estados do Alto Meio Oeste para discutir a formação de um novo partido. Uma dessas reuniões em Wisconsin, de 20 de março de 1854, é geralmente lembrada como a reunião de fundação do Partido Republicano. Os republicanos rapidamente ganharam apointes no Norte de 1856. O seu primeiro candidato presidente, John Fremont, venceu 11 dos 16 estados do Norte. Em 1860, a maioria dos estados escravistas do Sul ameaçaram publicamente a seção. Assim, os republicanos ganhassem a presidência. Olha só, os democratas à esquerda brigando com os republicanos para que não liberassem os escravos. Em novembro de 60, o republicano Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Está aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Aqui do lado. Não dá para você ver direito porque aqui está cortando. Aqui, olha. Esse aqui, olha. O republicano Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Entendeu? O que acontece com a nossa vida é isso. O povo brasileiro foi doutrinado a não entender essas coisas. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, tá, pessoa? Isso aqui não é só no Brasil, não, tá? Em 1960, a maioria dos estados... Abraham Lincoln foi eleito presidente de um partido dividido em seis semanas depois da Carolina do Sul. Separou-se formalmente a União. Em mais seis semanas, cinco outros estados do Sul seguiram o exemplo da Carolina do Sul. Em abril de 61, a guerra civil começou quando baterias costeiras confederadas sobre o comando do general. Você vê, cara, os republicanos, eles até entraram em combate, em guerra, para proteger, lutar contra os escravos, né? Eles lutaram contra os impostos e os escravos, quando a escravidão. E o Partido Democrata continuou tendo escravos... Cara, eles criaram leis de escravidão, né? Coisas que o Brasil nunca teve. Nos Estados Unidos, nós tivemos leis. Leis de escravidão. Existem coisas que a gente começar a falar... Tô vendo que o Vitor aqui é um cara que entende de história. E, por exemplo, existe um caso aqui nos Estados Unidos, um caso muito triste, muito triste. Talvez a gente possa falar com você um dia. Na época da guerra, porque o inimigo americano eram os japoneses, os japoneses atacaram Pearl Harbor, os japoneses eram inimigos, um ministro da Suprema Corte americana, eles atenderam um pedido para fazer campos de concentração com os japoneses americanos, cara. É uma história que muitos de vocês não sabem, tá? Mas um juiz da Suprema Corte americana, ele decidiu que todos os japoneses no território americano, ele era um perigo. Porque como os Estados Unidos tinham sido inimigos do Japão, se tornaram inimigos, então todos os japoneses no território americano, atualmente se tornam um perigo para a nação. E aí criou-se campos de concentração onde colocaram todos esses japoneses. Estamos falando de japoneses que nasceram nos Estados Unidos, pessoas americanas, descendência japonesa. Eles foram presos por causa da Suprema Corte lixo que aqui nos Estados Unidos tomou essa decisão. É um assunto muito deep, né? A gente pode, se a gente tiver tempo, falar sobre isso um dia. Mas, cara, olha a tristeza, né? Um país como os Estados Unidos fazer uma merda dessa por essas bostas, esses democratas que existem aqui. Foi algo assim, é muito triste, que aconteceu. Então vamos lá, galera. Coloca aí se você tem uma... Agora, o interessante dessa história, né? Porque lembra que eu falei pra vocês que nos Estados Unidos tem uma fala aqui que diz percepção é nova realidade? O que acontece? O povo brasileiro não sabe que Princesa Isabel, que os conservadores, eles lutaram pela libertação dos escravos. Eles não sabem que a monarquia que lutou pela libertação dos escravos, que os globalistas queriam os escravos. Então, se as pessoas não entendem, e isso também nos Estados Unidos, pessoal. O próprio Martin Luther King, né? O Martin Luther King, que todo mundo briga para ele, né? O Martin Luther King é aquele cara, todo republicano diz que ele é republicano e todo democrata diz que ele é democrata. Só que, se você estuda o Martin Luther King, você vai ver que ele sempre foi de direita. Primeiro que ele é um pastor. Então, você já viu que pastor de esquerda, só se for pastor que está roubando. Só se for pastor ladrão, né? Deve roubar as ofertas do povo. Deve ser alguma coisa assim nesse nível, né? Então, eu falei pra você. Na minha opinião, o cara que é de extrema esquerda petista, para que ele seja um evangélico, ele seja um cristão, é uma das duas coisas. Ou ele não sabe o que é ser um cristão, ele é petista e não sabe o que é ser cristão. Ou ele é cristão e não sabe o que é ser petista. Porque não existe a pessoa que tenha conhecimento dos dois e seja, né? Porém, o cara não tem como o cara ser um cristão de verdade e petista de verdade. Isso não existe. Ou ele é um petista de verdade, uma barata na igreja. Ou ele é um cristão de verdade e ele não sabe o que é ser petista. Não sabe, ele não entende o que é a quadrilha petista. Ele não entende o que é ser regime. Então, mais ou menos isso. Então, a doutrinação, ela faz, por exemplo, nos Estados Unidos, 96% do negro vota pra esquerda. Aí eu te pergunto, como é que pode? O republicano sacrificou sua vida, literalmente, pra liberar os escravos, lutar pela liberação dos escravos e eles votam para os democratas. Como é que pode isso? E no Brasil a mesma coisa. O Brasil, os professores colocaram na cabeça das pessoas que o pessoal da direita, eles são contra os trabalhadores. Eles são os escravistas. Eles são, cara, um absurdo. Absurdo. Mas é a doutrinação que é feita. Então, as pessoas não sabem a verdade.